Olá! Qual é o seu nome? Rafael! Rafael! Meu nome é Carolina! Carolina! Como você está? Bem! Você está ótima! Eu sou maravilhosa! Olha! Olá! Olá! Qual é o seu nome? Henrique! 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 Eu sou o Spider-Man! 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 Oi! Como você está? Bem! Você está ótima! Sim! Vamos, Henrique! Eu sou... HUNGRY! Sim! Estou comendo! Estou comendo! Vamos ter um hambúrguer! 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 Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!